E aí pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo. É o seguinte, esse vídeo da Mulher Maravilha é um dos que mais deu gosto de pesquisar. É cada coisa linda. Cara, eu adoro a Mulher Maravilha. Eu acho que fica muito, cara, muito presença na tatuagem dela. Então me fala aí nos comentários se você faria ou não faria, gostou ou não gostou. Gente, só isso. Brigadão. Aproveita o vídeo. É nóis. Obrigado. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau